Boa noite, gente! Não, ela não deve ter ficado com ninguém Mas se ela ficou, você ficou também, perdoa Daqui pra frente a vida é outra Ela voltou e voltou jogando bem Melhor, cheia de novidades, mas fica de boa Daqui pra frente a vida é outra Só não procura muito porque quem procura acha Melhor fingir demência que no ruim você empatar Mas foi, né? Você sabe que foi, né? Foi bom perceber que não é só você que quer Mas foi, né? Você sabe que foi